Bom, tamo de volta aqui no God of War 3 Vamos tá continuando aqui então Nossa jogatina com o Kratos no submundo Manos Deixa eu já cair aqui na parte de baixo Já pegar esses baúzinhos, matar esse inimigo aqui Mota o baú aqui, ó Vamos pegar Olho de Górgona, agora não são mais Seis, né, era seis ou cinco antes Não lembro, agora são três no total Pegar agora que a gente vai precisar das Orbs, né A gente tá com uma lâmina nova, uma skin nova, né Elas sempre são as lâminas do caos, mano Só que com a aparência é um pouco diferente, né Igual lá no God 2018 também Ela vai mudando a aparência conforme a gente vai evoluindo nela Fazer uns brutais aqui, porque, né Se segurar o triângulo, ele dá a câmera lenta, ó Se não segurar o triângulo, ele mata normal Agora se segurar o triângulo Calma aí Segurar o triângulo Tá, câmera lenta O que é isso aqui pra cá, mano? Vou ver isso aqui Passagem de Iperion Aqueles que possuem a alma de um verdadeiro deus Pode, o quê? Pode atravessar, né Podem atravessar Vou agaçar tudo Vou pular pra cá primeiro, ó Já garantir uns baúzinhos ali Pra adiantar esses baús A gente pega eles mais pra frente Tem a opção de pegar eles mais pra frente também Mas já vamos pegar agora, né, mano Adiantar nosso upgrade nas lâminas aí Porque a gente tá fraquinho agora A gente acabou de perder tudo, mano Perdemos tudo, cara Porque a Gaia treu a gente Essas coisinhas aqui Nem tem muitas, né Bem pouquinhas mesmo Aqui não quebra, né I knew you would be back, Spartan Did you miss me? Exército de Esparta Invoque A proteção de uma falange de escudos e lanças Que farão os seus inimigos recuarem Os planos de exilio vão te servir bem, Kratos Use-os para chamar os espíritos de seus irmãos de exilio Espartanos Eu gosto de ouvir minha dor ou a adianta Eu gosto de ouvir minha dor ou a adianta Pelo amor de Deus, né, mano Que isso? Um ano pra bater, Kratos Olha isso Uma dose na cara pra largar a mão de ser Palhaço Ah, beleza Não vai arrumar nada aqui não, Shumps Na moral Clássico de God, né Se pendurar em corda ou corrente E os inimigos virem encher o saco, né, mano Uma carta ali também Vou pegar isso aqui Ah, não vou pegar a vida agora não Não tem necessidade A gente vai passar aqui depois A gente pega também O que é isso? Uma nota rabiscada por uma alma atormentada A escuridão Opressiva não é um local adequado para uma flor delicada crescer Hoje Honrarei o pedido de Hades e me juntarei à sua mesa Mas juro que amanhã deixarei esse lugar Rediundo Com você do meu lado Nada poderá me separar de você Minha querida Persefone O nome do cara é Pirito As cartinhas aí então, né Isso aqui que tá aqui atrás escondidinho Olha o tamanho do rato Nada a ver, tem uns ratos aqui, né, mano Caraca, olha a renca de galera Vai ter uma medusa aqui, né Não é aqui que tem uma medusa? Uma medusa gordinha também O que é isso, senhora? Tá carente de abraço? Vamos agarrar ela Sai Cortes agarra todo mundo Meu Jesus Cristo Não dá pra fazer o mesmo glitch que fazia antes, né Essas aqui são maiores Não dá pra fazer o mesmo Liberte-se, liberte-se logo Nossa, foi por pouco essa, hein? Quase que eu morri à toa Nossa, essas carentonas de abraço, né, mano? Não vinha três aqui, mano? Será que era só duas mesmo? Tô na metade do upgrade do nível 1 das lâminas, né? Você! Deixa eu libertar você sim, pode ficar tranquilo Keep the flames away The gods were right to curse you Please, be more careful Logo uns Cerberus ali esperando, né, mano? Keep it away from me! Oh, that was too close What are you doing? Ai, ai! Keep that beast away Please, I cannot die this way Agora dá a voltinha aí de... De Cerberus Eu falo que esse jogo dá... God 3 dá muita orb, né, velho? Como é que o Critics conseguiu matar um cara que já tava morto, né, velho? Arco de Apolo O arco, na verdade, atira numa velocidade diferenciada, né? O arco do God 2 utilizava a magia azul, né? Esse aqui não, ali consome uma barrinha amarela que tá logo embaixo da azul, ó E sim, eu atiro rápido, mas não é controle turbo não, tá? Ó Apertando rápido mesmo Dá um jeito... Meio diferenciado de apertar o botão ali, né? Vou pegar essa magia, vou matar um cara que tá aqui em cima aqui também, ó Se não me engano, dá pra matar ele também Não dá pra matar nada, porra Não dá nem pra acertar o cara ali, pô Metendo louco, hein? Você dá pra matar Bom, dá pra subir ali, tem uns baúzinhos secretos No caso, é só colocar aqui, mais ou menos, ó Pra conseguir subir, ó Um pouquinho mais pra frente, só Pena de fênix Pra upar a barra amarela ali do arco também tem um baú especial desse nível aí Mas é chifres de alguma coisa, se eu não estou enganado, né? Não tem nada, né? Pode voltar já Pegamos tudo que tinha ali, né? Não tem mais nada pra pegar Só aquela alma solitária lá que ficou, né? Vai continuar aí no inferno Agora a gente pode queimar isso aqui Outro save point Não vamos salvar ainda Outra carta aqui, hein? Pegar isso aqui Aí, ó Chifre de minotauro Que é pra upar o arco, né? A duração de Poder atirar as flechas Vamos ler essa carta aqui Uma nota rabiscada por uma alma atormentada Nossa Tá meio bizarro esse bagulho de fundo, né? A melodia, ela toca sem parar A voz canta sobre a dor e a perda São coisas que conheço bem Mas que posso suportar É quando a voz canta sobre a esperança Que reconheço a verdadeira angústia Que é querer algo que jamais poderei ter Liberdade desse local, né? No caso Vamos lá Ah, essa parte é um nojo, mano Por isso que é um nojo Vocês sabem o quanto eu detesto Esse espumbo chato E arqueiros nesse jogo, né? E agora eu sou um arqueiro também Olha só Como é que pode, né? Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode subir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, já temos o primeiro upgrade de vida, então. Sacrifício aceito. Mudou muita coisa não, mas já mudou um pouquinho, né? Tem que ir ali primeiro. Uma mensagem gravada na placa. Aqueles que buscam ser julgados devem primeiro concluir os desafios do Érebro. Érebo. Vamos lá, então. Jogamento 1. Os condenados. Guiados pelo medo, os perdidos do Mundo Superior não tem como fugir dos seus pecados. Derrote todas as almas perdidas e os servos que determinam seu destino. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Por favor. Se não me engano, tem que deixar mais uns dois ou três se transformar, ó. Transformou mais um. Acho que mais um se transformando já era. Isso, pega lá. Já foi, já foi. Agora já foi. Já foi vários. Agora já dá pra destruir tudo. Para de ser chata, mano. Segundo julgamento, então. Os perdidos. Por que as almas condenadas de Hades continuam a buscar salvação quando estão condenadas pela eternidade? Hã? Elimine almas errantes antes que elas se convertam em soldados de Hades. Beleza. Normal, né? Calma aí, chifão. Se transformou num minotauro tenso ali. Pegar umas mortesinhas brutais, né? E deixa o minotauro ali torando, filhão. Qual foi, tio? Atrapalhando o combo aí. Tirou um combo mardito. Tirou um combo mardito. Sai fora, tiozão. Agora a brincadeira começa. Passa de flechada no toba aí, champs. Qual foi, tiozão? Não deu pra agarrar, não. Facada no minotauro. Eliminar o minotauro dessa maneira sempre dá orbs de energia. Vamos lá pro último desafio, então. Julgamento 3. Os Escolhidos. Para passar pelos portões de Elísio, é preciso mais do que força e perseverança. Dê um passo à frente para enfrentar o julgamento e provar seu valor. Destrua tudo. Meu Deus do céu. As piazinhas são muito chatas, né, mano? Olha isso. Não morreu ainda. Agarra, Kratos. Pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí que já dá pra upar as lâminas. Vamos botar isso aqui pro nível 2 pra brincadeira começar a ficar mais interessante. Nossa. Fez o som no controle. Depois tem que desativar isso aí, porque eu não gosto. Acaba muito rápido a bateria do controle aí. O negócio começou a ficar mais sério aqui agora pra vocês, hein? Ai. Um já foi. Um já foi. Nossa, o bichão veio em todo o bandido total, né, velho? Tacou uma com fogo nele, vai. Toma. Vem. Já foi. Coitadinho, né? Tá interessantíssima essa parte aqui, né, mano? TRETA DO COMEÇO AO FIM TRETA DO COMEÇO AO FIM TRETA DO SELEM King Iacus has found you wanting. King Radamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Além dessa porta, espera o seu destino. Quero magia, isso. Bora. Ó. Vocês lembram disso aqui no final do God 2 lá, né, mano? Basicamente, mais ou menos um baú secreto, igual lá, velho. Ficar esperto com esses baús aí. Aqui também tem um, ó. Tá escrito aqui. Os três juízes, os reis Minos, Eaco e Radamanto. Apenas aqueles digos de valor podem entrar no paraíso do Elísio. O negócio some muito rápido e depois não dá pra ler tudo, né, mano? Deixa eu vir pra cá primeiro. Será que dá pra pular aqui? Não. Não tem nada também. Não dá pra bater nisso aqui ainda. A gente precisa de uma arma específica, né? Meu Deus, quase caí. Vamos pro nosso objetivo aqui. Não tinha um negócio aqui antes? Eu vou direto aqui. Vamos já utilizar essa primeira bomba, mano. Meu Deus! Os bichos vêm sapateando rapidão, mano. Confesso que deu um cagacinho. Toma. Olha lá! Bicho, de repente... Acho que é aqueles bug de 60 FPS, igual eu tava dando no emulador de Play 3 lá, né? Foi uma hora lá que... Parece que o bicho andou bem rápido desse jeito aí. Eu até comentei aí no vídeo. Ó, aqui dá pra gente voltar ali. Já vou mostrar pra vocês. Aqui tem outro negócio secreto. Dá pra descer aqui também. Vamos aqui, rapidão. Vou pegar isso aqui. Beleza. Uma nota por uma alma jovem. O fogo. As pessoas gritando. Eu... As pessoas gritando. Eu tinha tanto medo. Por que nosso pai não nos protegeu? Ixi, será que é a filha do Kratos? Os juízes dizem que agora devo ir ao... Elísio. E que lá tudo estará bem. Sinto falta da minha família. Cara de ser a filha do Kratos, né? Vamos prosseguir mais um pouco aqui. Descer aqui primeiro, né? Acho que tem um baú aqui embaixo. Se não tiver nada, eu vou ficar pistola. Não tem nada. Eu tô pistola. A duração dos episódios vai ser basicamente igual a do God 2, né? Entre 30... A 40 minutos de vídeo. Por episódio. Fã? Fã? Calliope? Oh. Você não é minha filha. Não, mas eu sei quem você é. Você conhece mim? Eles disseram que você vinha. Lengue toys, Kratos. Mostra-se, Hades. Uma outra de suas traves. Como é usual, Spartan. Você é gravemente mistaken. Fale-me, coad. Então, alegre, Kratos. Relax. Relaxa. Certo, vamos ter o nosso tempo de jogar. Os juízes negaram a passagem do Kratos, mano. Mas também, porra, matou pouca gente lá, velho. Matando o Poseidon, ele automaticamente matou muita gente lá por causa daquela inundação, né, mano? Dá pra pensar. Mais uma nota, meu amigo. Uma nota abiscada por uma alma atormentada. Ele era minha responsabilidade. Era meu dever criá-lo. Ensinar-lhe o certo e o errado. Todos que chegam perto dele sofrem ou morrem. Sua esposa, seu filho, seu irmão e agora eu. Eu falhei. Como mãe e como ser humano. Devo suportar seus pecados. Receber a punição por seus defeitos. E conceder a redenção ao meu filho. Deu, hein? Elas se bateram lá já. Esses soldados aí são chatinhos, mano. Então, como é que vem correndo? Matar eles assim pra eles não ficarem explodindo, né? Abrei tudo já. Ganhei umas orbzinhas. Tá valendo. Consegui. São as mortezinhas brutais do Kratos, né, mano? E aqui já começa um primeiro puzzlezinho do game, né? Deixa eu dar uma lida nessa nota. Uma nota rabiscada por uma alma atormentada. Ele poderia ter me salvado. Segurou minha vida em suas mãos e me deixou ir. Posso ter sido apenas um capitão de navio. Mas ele me tratou como... Se eu não fosse nada. A culpa do meu tormento é dele. Que ele sofra em Hades como eu sofri. Maldito fantasma de Esparta. É aquele capitão lá, né? Que o Kurt só pega a chave dele e deixa ele morrer, mano. Caraca. Bom. Deu 35 minutos de gravação aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada. A gente continua daqui em sequência, né? Vou gravar em sequência desse aqui. Deixar preparadinho aí pra série... Ficar com bastante frequência aí no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do episódio. E aquela, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. E tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho